Música Vamos que vamos nessa galera Ligue aí a corrente da vitória A sílaba da esperança O Brasil é brasileiro Os ancianos O coração virgem Amadeira, Bahia Amadeira, Amadeira Aqui na parte do SEM Tem um saco na largada aqui Com certeza As emoções funcionam aqui Na mente, nos corações E dos corpos na porta A galera fala contágio Regressiva na gada Momentos decisivos aqui na parte do SEM A galera fala contágio A galera fala contágio Partiu contágio Tchau, 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 t